Escrito e cantado por Lucas Evangelista, vamos ouvir agora o bonito poema O Tostão de Chuva. No sertão do Cariri, certo tempo o fazendeiro, fez uma carta ao meu padrinho e mandou por um rumeiro, comprando um Tostão de Chuva, o padre do Juazeiro. Dizia a carta citada, seu padre Cício Romão, dizem que és milagroso, cumpra sua obrigação, me mande um Tostão de Chuva pra doar minha plantação. Que o meu gado está morrendo e minha plantação se acabando, meu dinheiro sem valor, minhas barragens secando, e estes rumeiros bestas em você acreditando. Seu padre Cício Romão, espero você cumprir, olha eu tenho muito dinheiro e sou o mais rico daqui, domino seis municípios no vale do Cariri. Tenho quatorze alambiques, doze engenho de rapadura, oito fábricas de açúcares, dez vazantes de verdura, cem mil alqueiros de terra, tudo passado, escritura. Não acredito em castigo para acabar minha riqueza, se a causa um Tostão não der, mande chuva com franqueza, e depois mande dizer quanto foi toda a despesa. Se você não manda chuva daqui para a noite cedo, se a causa amanhecer o dia e nas minhas terras não chover, o Tostão que eu lhe mandei, você tem que devolver. Quando o padre leu a carta, deu três passos em diante, rezou e pediu perdão por aquele ignorante, e disse para o rumeiro, só três vintém é bastante. Das três para as quatro horas, um temporal se formou, com relancos e trovões e forte chuva desabou, nas terras e do fazendeiro, o que tinha se arrasou. Demoliu todos os engenhos, não escapou nenhum tacho, partiu-se todas as barragens, emendou rio com riacho, três mil cabeças de gado, desceram de água abaixo. Foi-se mala de dinheiro, com papéis e escritura, paiol de milho e feijão e campo de agricultura, gado, fazenda e dinheiro, se acabou toda a partura. Na região habitava, entre grandes e miúdo, um cego e um paralítico, e também um rapaz mudo, neste dia ele falou, disse, oh meu Deus se acaba tudo. Dentro do grande aguaceiro, o aleijado nadou, no estrondo do trovão, o mudo também falou, no clareado relâmpago, o rapaz cego enxergou. A casa grande caiu, e o fazendeiro escapou, com uma mulher e uma filha, na casa de um morador, onde tinha um oratório, e foi o único que restou. Ele ficou arrasado, se acabou toda a vareza, não pôde reconstruir, mas sua grande riqueza, e o governo repartiu suas terras com a pobreza. Com quatro dias depois, o mensageiro chegou, trazendo só dois vintém, e na mão dele entregou, disse, é o troco do tostão, que o padre Cícero mandou. Dizem que ele arrependeu, se até hoje é romeiro, anda de noite e de dia, como um louco em desespero, mas nunca pôde acertar com o caminho do juazeiro. Mas nunca pôde acertar com o caminho do juazeiro.